Olá, queridos alunos do sexto ano. Estou de volta para mais uma aula de artes. Pois é, então nós falamos do capítulo 5, a arte de contar histórias. Nós vimos variadas maneiras de se contar histórias, né? Inclusive na aula passada eu contei duas histórias para vocês, uma que estava no livro, uma outra de um autor desconhecido, que está circulando muito aí, que é a história do urso, do solte a panela, né? E nós vimos variadas maneiras de se contar histórias, né? Com bonecos, em roda de conversas, em roda de leitura, utilizando os tapetes, como eu passei para você, utilizando bonecos, utilizando os objetos para contar uma história, né? E a tradição oral, as poesias, né? A tradição oral que é passada de geração para geração. As histórias que a sua família conta, que a sua avó conta, que o seu pai já contou, e as referências que você tem, né? Do dia a dia. É importante frisar uma coisa, que esse capítulo é muito importante, que fala de quê? Da importância de você saber falar e de você saber também ouvir, né? O que você ouve e o que você fala, o que você transmite para as pessoas, né? É o que... Ah, eu ouvi a coleguinha falando que o cabelo da fulana, da ciclana, é vermelho, azul claro, né? É vermelho, azul claro? Nossa, o cabelo da ciclana é vermelho, azul claro? Que vermelho, azul claro? Isso não existe. Como pode ser um cabelo vermelho, azul claro? Mas se o cabelo... Será que o cabelo é vermelho, azul claro? Você viu se o cabelo é vermelho, azul claro? Então, você tem que ter certeza do que você está falando para o outro, para que isso não se torne o quê? Uma inverdade. Então, é a importância... Quando a gente fala de contar histórias, a gente está falando de contar a história também, né? Da vida do outro, daquele que está ali do nosso lado, né? E as pessoas, hoje em dia, têm muito essa mania de falar da vida do outro, da vida das outras pessoas, de observar mais os movimentos da outra pessoa do que o seu próprio movimento, né? Do que o seu próprio falar, do que o seu próprio ouvir. A gente tem que entender o que está sendo dito para depois a gente transmitir. Então, tem todo esse capítulo, ele tem toda uma questão muito interessante que não está ligada só ao fato da contação de histórias em si. Sim, a contação de histórias é maravilhosa. Você pode contar histórias de todas as maneiras. Você pode utilizar figurinos, você pode utilizar bonecos, você pode contar uma história mesmo sem ter objetos nenhum para estar utilizando, ou música, ou você pode fazer uma música, né? Você pode, você tem mil possibilidades. Mas a importância desse capítulo que eu vejo é também de você estar atento ao que você ouve e ao que você também fala. Qual a história que você conta? Qual a história que você conta de você? Qual a história que você quer contar para os seus filhos, para os seus colegas? Será uma história boa? Será uma história ruim? Que história é essa, né? Então, fica aqui registrado que esse capítulo foi muito importante para a gente perceber não só a questão artística, mas como a questão pessoal mesmo, a questão do nosso dia a dia, a importância de você estar falando, de você estar ouvindo, e de você estar entendendo tudo o que se passa ao seu redor, né? E dar importância às histórias que são contadas, né? Por nossos pais, por nossos avós, dar importância ao que se ouve e ao que se fala, ok? Então, nós vamos aí para a correção, vou dar a correção da página 59 para você no vídeo mesmo, com a ajuda de diferentes fontes de informação, registro o significado das palavras a seguir. O que é imaginário? Todo mundo já respondeu, mas a gente já vai, né? Que existe aonde? Na sua imaginação, na imaginação do outro, né? Ai, fulano é muito imaginativo, fulano tem uma imaginação fértil, né? Que existe lá, ó, na cabeça de fulano. Quando eu penso numa história, né? Eu penso numa coisa, eu vou além, eu falo além daquilo que eu vi, eu sou imaginativo, né? Eu imagino coisas onde não tem, aí não é legal, né? Interferências, intervenções urbanas, movimentos artísticos realizados em espaços urbanos públicos, epopeia, poemas com longos versos que contam histórias de uma sociedade ou nação envolvendo heróis históricos ou lendários. Foi aquilo que a gente viu lá na frente, tá? E aí na página, na última página, a página 60, vivenciando o tema, tem um texto bastante interessante, né? Que é o seguinte, a contação de história tem se tornado uma prática que podemos observar com frequência nos mais variados ambientes, nas escolas, em festas, eventos e também nos palcos de espetáculos. Vimos que a prática de contar história é muito, muito antiga, né? E vimos que a prática de contar história, né? Ela vem lá, faz parte da cultura do homem desde a antiguidade, há muito, né? Muito tempo. Hoje em dia, a contação de histórias se utiliza de muitos recursos que contribuem para a comunicação com o espectador, provocando sua imaginação por meio dos elementos visuais e sonoros que vão além da simples leitura e estimulam o gosto pela literatura e pela arte. É o que falamos anteriormente, né? Também podemos encontrar os trabalhos de autores e contadores de histórias na internet, no qual estamos em contato com a sua obra escrita e contada por meio de vídeo disponibilizados ao público. Como surgiram os vagalumes é um livro de Estela Barbieri e Fernando Villela. O livro conta a história de uma estrelinha que, por acidente, cai na terra e acaba recebendo a ajuda de vários bichos para voltar para casa. A artista plástica, educadora, escritora e contadora de histórias Estela Barbieri é paulista, nascida em Araraquara em 1965. Fernando Villela é artista plástico, ilustrador, autor. Nasceu em São Paulo no ano de 1973. Então, aqui conta um pouco da história, né? Da escritora e do ilustrador que está aqui, ó. Como surgiram os vagalumes. A história, tá? Se vocês tiverem oportunidade de verem esse trabalho, de lerem esse trabalho, né? Acho que é muito interessante. Tem uma fotografia aqui embaixo, bem legal, olha. A menina sentada, vendo, parece que os vagalumes, né? Vagalumes, hoje em dia, está muito escasso, né? A gente quase não vê vagalume, não é verdade? Então, gente, a gente encerra hoje definitivamente a contação de histórias. E na próxima aula vamos começar o nosso outro capítulo, né? O capítulo 6, que fala vivenciando o real e o imaginário. Que fala aí, a princípio, no primeiro capítulo da dança, ok? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!